Música Depois de um domingo com temperaturas próximas aos 40 graus, a região sul de Santa Catarina levou um susto com a tempestade que se formou no fim da tarde. Uma massa de ar fria chegou ao estado e provocou ventos fortes e muitos raios. O município que mais sofreu com a passagem dos fortes ventos foi Imaruí. Nessas imagens é possível ver os estragos causados pela tempestade. Em Capivari de Baixo, as casas dessa rua ficaram destelhadas e os moradores agora buscam consertar os estragos. A hora agora é de reconstrução. Ontem à noite foram 10 minutos de chuva forte e ventos de aproximadamente 60 km por hora. Segundo a Celeste, que na região da Amurel, 60 mil clientes ficaram sem energia elétrica. E em alguns pontos a luz não voltou até agora. O que mais provocou problemas na nossa região foi a questão do vento. A tempestade convectiva, o choque de massas, frente fria e quente provocou esse vendaval, provocando essas destruições em algumas casas particulares e também em órgãos públicos como o colégio estadual lá em Imaruí. A dona Dalva, por sorte, não estava em casa no momento do vento. Quando ela chegou, se deparou com a residência e seu local de trabalho completamente destruídos pela força da natureza. A defesa civil alerta para que a população tenha cuidado na hora de consertar os telhados. É preciso que o tempo esteja bom para que o trabalho possa ser realizado. Por isso, nesses casos, é preciso ter calma e esperar a tempestade passar antes de subir nas casas. Nossa maior preocupação é pós-desastre. Como ocorreu em Forquilinhas agora o óbito desse senhor que foi tentar recuperar a sua cobertura e por infelicidade foi atingido por um raio e acabou falecendo. Então eu peço para a população em geral que antes de subir, verifique com o técnico responsável, verifique se esse técnico vai utilizar o equipamento de segurança para ficar ancorado, para que não tenhamos mais nenhum problema, ou danos materiais ou danos pessoais. No início da tarde do domingo, a defesa civil emitiu um alerta por SMS para as pessoas que se cadastraram, informando sobre a chegada de uma possível tempestade de ventos e raios e solicitando que procurassem abrigo. Para quem ainda não se cadastrou e deseja receber as mensagens, basta enviar o CEP da residência ou do estabelecimento comercial para o número 40199. E aí Obrigado.